Estamos de volta com Vale Urgente, depois de ontem, né? Programa bacana com relação aí ao resgate dos cachorrinhos, cãezinhos, né? Estamos de volta pra mais um programa. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Muito boa tarde, muito obrigado a você pela sua participação. Só voa alto quem não tem medo de cair. Esse é o lema, né? Da gente aqui. Duas pessoas ficaram feridas no capotamento de um veículo durante a madrugada de hoje pela rua Antônio Frederico Ozanã e foi no bairro Santa Hermínia, região de São José dos Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por populares. Por volta das três horas da manhã, duas pessoas estavam no veículo. Uma delas havia ficado presa em ferragens e a outra foi socorrida consciente. A vítima ou as vítimas foram encaminhadas ao PS da Vila Industrial. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e também do setor de fiscalização de posturas deu apoio a essa ocorrência pra fazer a remoção do carro. Que estrago, hein? Ficou bem estragado, né? No local foi realizada uma operação para sinalização. Não houve desvio do departamento de trânsito, esteve lá, mas não precisou fazer desvio até por conta do baixo movimento ali na região. E por isso não houve desvio, né? Tudo funcionou normalmente, apenas por conta da interdição parcial pra colocar o carro no guincho. Parabéns aí o pessoal da fiscalização, ao Fábio Paschini e também ao Paulo Guimarães, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Muito obrigado aí pelo carinho e atenção. Em Taubaté, três pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação pra identificar criminosos. Os caras não param, né? Mesmo na pandemia, não param. Criminosos envolvidos em homicídios pela cidade, então essa operação foi desencadeada pra chegar até esses indivíduos. Os policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, atuam desde a madrugada. Os alvos eram criminosos que teriam cometido crimes, né? Se envolveram aí em homicídios, tiraram a vida de pessoas no bairro Secap e também na região. Três pessoas foram pra cadeia, foram presas durante o primeiro cumprimento dessa medida e vão ver o sol nascer quadrado. Durante a mesma ação, os policiais encontraram 15 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack também. Foram apreendidos munições. Além do crack, munições foram recolhidas. E R$ 7.300,00 provavelmente provenientes da venda do entorpecente. Os criminosos e indivíduos foram ouvidos, ou seja, ao longo do dia e, obviamente, com essa grande quantidade de droga, vão pra cadeia, né? Envolvidos com outros homicídios. Enfim, aí desenrola aí na oitiva muitas outras informações. E detido por causa das drogas também. Presos, né? Porque no artigo 33 não tem como liberar um cara desse aí com tanto de droga. Vai embora, vai pra cadeia e fica lá, né? Taubaté. Vamos pra Taubaté agora, hein? De acordo com a nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Um homem de 39 anos morreu baleado e uma mulher de 29 anos ficou ferida na noite de ontem na Avenida Rodolfo Moreira de Almeida Júnior. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, dentro de um veículo Toyota Etios, o rapaz foi encontrado já sem vida. Já não estava respirando mais. A moça ferida foi encaminhada ao hospital regional e permanece sob os cuidados médicos. A mulher disse que, de se lembrar de um celta vermelho na hora ali, né? Veio a memória que ela teria se lembrado aí de um celta vermelho. Mas não disse mais absolutamente nada, né? Sobre os fatos, né? Estava realmente chocada com o que teria acontecido. De acordo com a mãe do rapaz, um homem encapuzado chegou no local e efetuou disparos contra as vítimas e, na sequência, fugiu. O veículo da vítima, juntamente com outros pertences que estavam no interior do carro, foram entregues aos familiares. Foi acionado, portanto, a perícia técnica para o local, né? Dos fatos, para fazer ali a coleta de provas e o caso foi registrado como homicídio simples pela delegacia do município de Taubaté. É o crime acontecendo direto, né? Parece que tudo voltou ao normal mesmo, né? É lamentável isso, né? Tivemos a pandemia, uma trégua muito pouco, né? Parou um pouquinho, a galera, o primeiro impacto, o cara ficou com medo, com medo, falou olha, eu vou parar e não vou praticar mais crime porque eu não quero morrer com o Covid-19. Agora, parece que já perderam o medo e voltaram a tirar a paz das pessoas. Bom, aproveito para você mandar aqui, né? A sua... Pega o seu celular, encoste aqui no QR Code e faça o seu depósito. Não importa a quantidade, viu? Tudo depende de você. O quanto você quiser, pode colocar aqui no QR Code, né? Está próximo de você que nós estamos mostrando aqui, ó. Passa o seu celular aqui e deposita a quantia que você quiser para você doar, para ajudar as crianças do GAC. De 0 a 23 anos, né? Você coloca, passa o celular aqui, aparece o número da conta, tudo e você vai colocar o que você quiser, seja lá o que você puder colocar, depositar, passe o seu celular aqui nesse QR Code e imediatamente aparecem os dados ali para você fazer o depósito, tá bom? Aproveite. Vamos ajudar essas pessoas que precisam. Em Ubatuba, equipe de Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior foi durante o patrulhamento pela área central da cidade. Recebeu uma informação de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes na região. Bom, bairro Humuarama, foi no bairro Humuarama, o indivíduo que foi abordado e identificado. Pararam, deram uma verificação, identificaram o cara, enfim. E com ele havia 56 pinos de cocaína, 140 pedras de crack e na conversa, na entrevista, ele informou que era remunerado em R$ 100 para fazer o transporte do entorpecente. Ganha tão pouco para ser preso, cara. Tem de China, né, meu irmão? Na casa onde ele morava, as drogas encontraram, na busca, na residência dele, né? No bairro Estufa 2, Caraguatatuba, isso aí, hein? Havia um homem com 132 pinos de cocaína, 500 pedras de crack e R$ 1.100 em dinheiro. Os dois foram presos em flagrante e vão ver o sol nascer quadrado. Você no Vale Urgente, manda para nós. Está aqui, ó, aparecendo na tela do seu televisor aqui. Põe aqui o número do telefone, isso. Manda a foto que a gente vai mandar agora. Olha só. Obrigado, galera. Vai enviando suas fotos aí, sua selfie, né? Manda selfie, tira selfie com a gente aí. Olha aí, eu e você. Muito obrigado aí. Vamos para o Vale inteiro, litoral, Serra da Mantiqueira, São José dos Campos, principalmente. Gente, manda sua foto aqui no Você, no Vale Urgente e você na tela da Band aqui no nosso programa. Olha só. Do jeito que você achar melhor, manda sua foto aqui que a gente vai pôr no ar, tá bom? Chama o intervalo, a gente volta já. Tchau. Tchau.